Fala aí, seus arrumados! Aqui é o Rayan Santos, direto da capital soviética, Moscou! Bom, o papo é o seguinte, não preciso nem de introdução mais, esse aqui é o quadro Pergunte ao Negão. E aí, você que chegou agora, como é que ele funciona? Isso aqui é o trigésimo, sei lá que número de episódio é esse. Você vai, eu pego as melhores perguntas dos outros episódios, tá? Tiro o print aqui no meu outro celular e respondo uma por uma, tá? Então, pra você ter o seu nomezinho, sua pergunta aparecendo no próximo episódio, você abre essa caixa de comentários aqui, tá? E faça a sua pergunta para o negão mais brabo do Brasil, Aquele cara que mora em um país diferente a cada mês, aquele cara que ganha um milhão por mês e que come um monte de mulher. Eu! Rayan dos Santos! Bom, o papo é o seguinte, mandaram as perguntas aqui e agora chegou a hora de responder uma por uma. Rafael da Mata, já errou meu nome, já devia até ignorar esse filho da c... Rian, é Rayan, essa c... Como aprendeu o russo? Demorou ou foi rápido? Rafael da Mata, eu aprendi o russo com um cara chamado Andrei Toríbio, tá? Ele tem um método revolucionário de aprendizado de idiomas através de técnicas de memorização. E aí, qual é o grande barato disso daí? É que você não precisa gastar muito tempo em gramática e ortografia, essas porra, não. As técnicas de memorização que o Tucano ensinou, para mim, são para aprendizado rápido e para falar e para entender pessoas. E aí, você consegue memorizar 800 palavras numa língua e você já é considerado fluente. O russo já tem umas 2 mil palavras e com 800 eu já conseguia falar tudo para as pessoas e entender tudo que as palavras falavam, as pessoas falavam para mim. Dito isso, eu estou aqui há 3, 4 meses. Eu não vou negar, eu falo russo que nem índio, falo russo quebradão sim, mas todo mundo me entende e eu entendo todo mundo e eu consigo ler tudo e eu consigo falar tudo. O Tucano, ele tem o curso em inglês em 12 semanas, tá? Só que assim, ah, esse curso ensina em inglês. Se você já sabe inglês, cara, eu recomendo que você pegue, tá? Por quê? Porque a base do aprendizado de inglês através dessas técnicas de memorização avançadas é a mesma para qualquer língua do Ocidente, tá? Quer aprender francês, italiano, alemão, russo, catalão, polonês, sérvio? Cara, essa técnica aí é brava, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, tá? É o Andrei Toribio Vulgo Tucano. Na época, eu paguei 10 mil reais para morar um mês com ele, tá? Para fazer essa inerção presencial. Hoje o preço dele está nas estrelas, hoje só dá aula particular para jogador de futebol. A cliente dele, Arthur do Barcelona, acho que o próprio Sid Clay do Corinthians, o próprio Pedro Rocha do Flamengo, acho que cliente dele sim. Tem uma galera aí, tá? Mas ele tem o curso online, tá ligado? O online é acessível a todo mundo, é um preço muito mais barato. Se eu não me engano, é uns 2, 3 mil reais. Pagar 2 mil reais num curso que vai mudar a tua vida é muito melhor do que pagar 500, 700 reais por mês de mensalidade nesses cursos merda aí de esquina de inglês que, pô, você fica 2, 3, 4 anos lá no Aprendi o Língua. Então eu aprendi o russo assim e a segunda metade do meu aprendizado russo aprender é uma coisa, praticar é outra. E praticar, mano, é com a mulherada que aparece aqui em casa que eu vou abordando no arroz, caraca. E aí é outro capítulo de aprendizado de língua. Fala, Rayan. Cristiano Felipe perguntou essa. Por que o Brasil é um país atrasado tecnologicamente? Cara, eu demoraria uma hora pra responder isso daí, mas eu acho que tem muito a ver com o isolamento do Brasil dos cérebros do mundo, tá? Pela mesma razão de que, cara, eu não acredito em ninguém que acredita que vai crescer no interior do Piauí, nem do interior do Ceará, tá? É porque, cara, quem é bom no Nordeste vence em São Paulo e no Rio, tá? Pela mesma razão de que, cara, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais passa. Querendo ou não, quem é bom do Nordeste sai do Nordeste, tá? E quem é bom do Brasil sai do Brasil. Eu com 15 anos entendi isso e o que eu fiz? Eu mudei pros Estados Unidos. E aí, se você parar pra analisar o mapa, tá? Todas as regiões que estão afastadas dos grandes centros do mundo que acaba sendo o Hemisfério Norte ali, ambas costas dos Estados Unidos, tá? E a Europa Ocidental, o que tá longe daquilo ali, se ferra, tá? Tem pouquíssimas exceções e aí, por razões coloniais, tipo Singapura, Austrália, Nova Zelândia, mas se você parar pra pensar, os grandes países do mundo estão acabando na mesma linha, mesma... como é que é? Longitude? Latitude? Latitude? Não, latitude, latitude, tá ligado? Mesma latitude, são ambientes mais frios. E aí, por exemplo, por estar mais próximo... Por exemplo, cara, tem um mar separando Londres de Nova York, tá? Mas é um voo de 4, 5 olhinhas. No mapa parece longe, mas por estar mais perto do pólo, tá? As distâncias, já que a Terra é achatada, as distâncias são menores lá nos pólos, beleza? Então, você estando geograficamente distante do conhecimento do mundo, da tecnologia do mundo, você fica atrasado, fica pra trás. Sudeste Asiático, tá longe. África inteira, tá longe. América do Sul inteira, tá longe. Tá? Qualquer país que é ilha, tá longe. Entendeu? Então, e aí o segundo problema, que o Brasil não é avançado tecnologicamente, é que a gente tem... Cara, nossa economia é muito fechada, tá? Tem imposto, tem red tape, tem burocracia pra caramba. E, cara, eu vejo a própria Rússia, que já é um país fechado entre si, mano. Cara, o fluxo de produtos europeus, americanos, aqui na Rússia é muito maior. E os preços acabam sendo muito menores do que no Brasil. Porque, apesar de ser um país corrupto e fechado, tem menos imposto. E pela distância curta, entendeu não? Moscou é três horinhas de Londres, três e meia de Paris. Estados Unidos, se você ir pelo Polo, cara, é oito horas de voo. É bem tranquilo de chegar, tá ligado? Ao contrário, mano, tipo, o Brasil tá isolado. Ele é pouco conectado com o mundo estrangeiro. Se você parar pra pensar, deve ter o quê? Os 10, 15 voos por dia pros Estados Unidos. E aí você compara com a Europa Ocidental, que, geograficamente do tamanho do Brasil, você junta o número de voos pros Estados Unidos, que a Europa Ocidental, que é um continente do tamanho do nosso Brasil, tá? Tem com o centro da tecnologia mundial. Você vai entender essa teoria que eu tô falando. Bom, é até uma muito grande. Recomendo que você leia o livro Accidental Superpower. Muito brabo ali anteontem e... que pariu. Vai tomar no c... que livro bom pra caraca. Ah, ele não tá em português, tá? Então, se você não sabe inglês, você vai ficar pra trás mais uma vez, seu burro arro... Rose Bombom, você já morou na Penha. Rose Bombom, cara, nunca morei na Penha, mas eu frequentei muito ali o Shopping Leopoldina, nas Sendas, o Parque Xangai, tá ligado? O IAPI, a Rua do Couto. Mano, eu sou da vila... Ah, 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 a rainha do cruzeiro, tá ligado? É! Eu sou da Vila da Penha, que, pra quem não sabe, conhece a geografia do Rio de Janeiro, é o bairro do lado da Penha, Baile da Penha, sempre lotado. Vila da Penha é meio que, tipo, um bairro nobre do subúrbio, tá? Então, eu sou do bairro nobre, sim. Mas, a minha infância inteira, eu fui ali pela Penha, porque na Vila da Penha não tinha praticamente nada de comércio, dentista, curso de inglês, o caramba. A gente tinha que ir, viaduto ali, Ari Barroso, Lobo Júnior, Braz de Pina ali, ali na Penha, tá? O Parque Xangai também. McDonald's também era só na Penha. Murilo Schack, trabalhar em navio um tempo ganhando em dólar, vale a pena pra começar a investir? Murilão, vale sim, irmão. Vale pela experiência de vida e pelos idiomas, tá? Cara, se você parar pra pensar, beleza, gente que trabalha em navio não paga imposto, ganha em dólar, mas ganha muito mal. E você não vai juntar uma grana fodida trabalhando em navio, a não ser que você seja um officer bem alto e consiga um contrato bom. Mas se a galera que sai do Brasil, que não tem experiência em praticamente nada e vai trabalhar em navio em subemprego, pra viajar, pra ter essa experiência de vida, mano, não é tão simples não, tá? Cara, eu recomendo que você leia o livro The Truth About Cruise Ships, é muito bom esse livro, engraçado também. Tem umas putariazinha que acontece, mas, cara, não, não... Eu iria, se eu fosse jovem, pela experiência de vida, tá? Pelo network, conhecer gente de outros países, visitar outros lugares e tal, mas grana, tem outras coisas que dão muito mais grana que isso daí. Bom, chega de pergunta por hoje, beleza? E aí você já sabe como é que a gente vai fazer. Deixa teu comentário aqui embaixo, no próximo vídeo do Pergunte ao Negão. Eu vou estar sentado aqui nessa mesma cadeira, tá? Vou botar o ex-bote de uma camisa pra ficar diferente e vou responder pergunta da galera aí toda. Tamo junto, é só o começo e se inscreve no canal, curte e manda tua pergunta, beleza? Tamo junto e é só o começo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho